Devagar 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 É devagar, é devagar, é devagar Me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito vou driblando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar